A gente segue falando sobre esse assunto entre governo e também o Congresso, que se esbarra nessas negociações, principalmente com a desoneração da Folha, quem vai conversar comigo e trazer o seu ponto de vista sobre isso é a jornalista e comentarista aqui do Agromais, a Ana Amélia Lemos. Oi, Ana, seja bem-vinda, boa noite para você, satisfação recebê-la aqui mais uma vez no Agronoite. Boa noite, Tiago, boa noite aos nossos telespectadores do Agronoite. Esse assunto, Tiago, foi um vespeiro que o governo se meteu sabendo o incômodo que teria para desatar este nó. Veja que, desde o governo passado, a questão da desoneração da Folha de 17 setores que são grande demandante de mão de obra, como o setor têxtil, o setor da construção civil, os frigoríficos agropecuários, o setor de calçados e tantos outros, isso estava garantido, selado e marcado, e confirmado por decisão soberana do Congresso Nacional. O presidente Lula vetou grande parte dessa aprovação dos congressistas e eles derrubaram, fazendo o Jus, a força e a competência e a prerrogativa que tem em relação aos vetos do presidente da República. Derrubaram por grande maioria de votos. Agora o governo não tem outra saída. Ele já sabe que não vai ser engolido pelo Congresso uma alteração naquilo que foi aprovado, reaprovado, reafirmado pelos congressistas de todos os partidos, praticamente, tanto na Câmara quanto no Senado, relativamente à garantia da manutenção do incentivo da desoneração da Folha para 17 setores da economia brasileira. Então é esse tema. Tomara que amanhã, na reunião que Lula terá com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e com os líderes da base do governo, possa chegar a um entendimento. Não é muito fácil, porque os parlamentares estão aí dispostos a fazer prevalecer a sua própria vontade. Ainda mais, Tiago, considerando que este é um ano de eleições. Embora sejam eleições municipais, é no município que a base democrática começa. Os cabos eleitorais são os vereadores, são os prefeitos. E aí também o envolvimento. O próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, apesar da sua mineirice, ele chegou a admitir, pressionado pelos senadores, a mandar de volta para o Palácio do Planalto a medida provisória 1202, que reonerava esses setores dinâmicos da economia. Mas ele desistiu depois que o governo, através do ministro Fernando Haddad, que tem dialogado muito com o Congresso, tratou de encontrar uma alternativa menos, eu diria, de ruptura entre o Legislativo e o Executivo, e vai fazer um projeto de lei. Agora, a garantia do próprio Rodrigo Pacheco hoje, e será amanhã também, é que ninguém vai aceitar a reoneração da Folha desses 17 setores da economia, Tiago. Ana, e gera um desgate muito grande entre governo e Congresso, porque fica nesse embate, o Congresso já tem a sua posição, o governo foi obrigado agora a recuar, e como fica as outras pautas, que também são importantes, elas também vão esbarrando aí nessa falta de traquejo, que não é muito comum da gente ver nos governos Lula, pelo menos o governo Lula 1 e 2 tinham um trânsito bem melhor. Não há dúvida, há uma queixa muito grande da atuação muito frágil, muito fraca, do ministro Alexandre Padilha no relacionamento com o Congresso Nacional. Por isso, o Lula entrou em campo, porque os deputados preferem, evidentemente, falar com Deus, não com o santo, fazendo uma analogia aí de que eles preferem falar muito mais com o Lula, que toma a decisão e que tem a caneta e tem o diário oficial, do que falar com o intermediário, no caso, o Alexandre Padilha. Então, é nessa toada que o Lula vai falar. A questão básica não é só um problema político da desoneração ou da reoneração pretendida pelo governo. Há uma questão, Tiago, relacionada à segurança jurídica. E, nesse caso, veja só, esses setores fazem os seus planejamentos de atividade para o ano ou de médio e longo prazo. E aí, o que acontece? O governo vai mudando as regras do jogo de uma hora para outra. Isso cria uma situação absolutamente inadministrável e é provocada exatamente por isso que se chama hoje de insegurança jurídica. Então, aí está também um dos problemas que o governo precisa, imediatamente, junto com o Congresso, encontrar uma saída imediata, inteligente e factível para não prejudicar esses setores. Exatamente na hora, por exemplo, que o setor do agronegócio está enfrentando dificuldades com a queda na produção e também com a redução dos níveis dos preços das principais commodities agrícolas. Então, é preciso uma conjugação de esforços aí para que se encontre uma saída, digamos, ajustada à realidade do país neste momento. É pelo menos o que a gente espera e o que nós vamos seguir acompanhando. Ana, quero agradecer mais uma vez a sua participação com a gente. Sempre muito bom contar com você e até a próxima semana. Até a próxima, Tiago. Até bom trabalho para todos. Obrigado.